O Bitcoin está a ponto de fazer um movimento muito forte nas próximas horas. Será que ele vai romper esse triângulo aqui para cima, atingindo esse alvo? Ou será que ele vai romper para baixo, atingindo aqui esse nível mais bearish? Nesse vídeo aqui eu ia fazer umas análises para a gente poder ver para onde o Bitcoin pode ir. E se você quiser ganhar benefícios e apoiar o canal para eu fazer ainda mais conteúdos, eu vou deixar um link na descrição com bônus para as principais corretoras e plataformas que eu mesmo utilizo. A Buybit, por exemplo, está oferecendo por tempo limitado bônus de até 610 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação de trade. Você pode destacar todos os lucros que você tiver. E também a Femex, que está oferecendo aqui até 680 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação. Mas não se esqueça que essas plataformas são apenas para traders com bastante experiência. E a gente vai ver também aqui o gráfico mensal. O Bitcoin simplesmente nunca fez isso antes na história. O candle mensal que está incrível, extremamente bullish. A gente vai dar uma olhada também aqui na capitalização do mercado do Bitcoin, que na verdade já passou aqui a máxima histórica há bastante tempo. Então, para você não perder sobre todas as notícias do Bitcoin e uma análise do preço, fique ligado aí. Bom, vamos lá então, que hoje a gente tem bastante coisa para falar. Vou tentar ser bem objetivo aqui. Mas então, ontem o Bitcoin quebrou aqui a máxima histórica, superou a máxima histórica. Se a gente ver aqui no gráfico da CoinMarket Keep Cap, a gente pode ver que na verdade isso aconteceu bem antes. Essa linha azul aqui é a capitalização do mercado do Bitcoin e a gente pode ver que esse topo aqui histórico da capitalização foi superado aqui mais ou menos no dia 18 de novembro. Então, praticamente aqui, se a gente ver aqui faz quase muito tempo, praticamente 12 dias. Então, quase duas semanas atrás a gente superou a capitalização do mercado do Bitcoin, que não vinha a ser superado desde lá de janeiro, janeiro, dezembro de janeiro de 2018. Então, eu sei que isso é muito positivo. Por que isso, pessoal? Na verdade, o que a gente vê hoje em dia, a gente tem uma quantidade de Bitcoin no mercado muito maior. Então, com isso, a gente tem aqui uma quantidade maior, com preço também maior. A gente vai até com capitalização de mercado muito maior do que a gente tinha aqui em 2018. Então, é interessante a gente ver. Agora, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que pode acontecer aqui, pessoal. O Bitcoin está a ponto aqui de explodir. A gente está aqui fazendo uma triangulação aqui no gráfico de uma hora. Estou acompanhando isso aqui agora. Nas próximas horas, a gente vai ter um movimento, provavelmente, bastante brusco aqui. Agora, a questão toda é essa. Será que a gente vai quebrar esse triângulo aqui e atingir aqui o alvo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, atingir o alvo para cima, ou a gente vai, então, quebrar esse triângulo aqui para baixo, provavelmente voltando para essa região aqui. Esse padrão aqui, triângulo simétrico, é um padrão mais altista, padrão mais bullish. A gente pode ver aqui. Então, se eu mostrar aqui, a gente pode abrir aqui o gráfico do site dos padrões aqui, gráficos. E aqui diz o seguinte, esse padrão aqui é o rompimento, 60% de chance de quebrar para cima. Então, esse aqui é o que a gente pode esperar aqui desse padrão. E o alvo aqui que a gente pode medir para esse padrão aqui seria o seguinte, esse seria o alvo aqui desse padrão. Então, eu estou pegando aqui desde a sombra, então, seria mais ou menos isso aqui. Então, se a gente medir esse alvo, seria isso aqui. Se ele quebrar mais ou menos aqui, a gente teria o Bitcoin chegando na região aqui dos 20.300 dólares, mais ou menos. Se o Bitcoin quebrar aqui para baixo, a gente teria, então, voltando para essa região aqui vermelha, que seria a última resistência que o Bitcoin tinha. Então, aqui seria na região dos 18.700, mais ou menos. Então, vamos acompanhar esse triângulo aqui. O Bitcoin está a ponto aqui de fazer um movimento grande. Vou ficar atento aqui, é importante você ficar atento. Na minha opinião, então, o que você deveria fazer aqui? Se o Bitcoin, ele quer começar a mostrar um sinal de rompimento para baixo, você pode, por exemplo, fazer uma... Tendo um volume bom, pessoal, isso é muito importante, ter um volume bom aqui. Tendo um volume bacana, quebrou aqui, por exemplo, essa zona aqui, por exemplo, você pode definir aqui, inclusive, até um limite maior. Fez, rompeu, atingiu essa zona aqui, mais ou menos, com um volume legal. Possivelmente, o Bitcoin vai atingir, voltar para esse patamar aqui, se isso acontecer. Beleza? Então, você pode entrar em uma operação aqui até de scalp muito curta para fazer. Se o Bitcoin quebrar aqui, então, para cima, a gente pode ver o Bitcoin, pelo menos, atingindo essa região dos 20.300, tá? Mas eu vou mostrar aqui no gráfico também, outro gráfico aqui para a gente poder ver, o gráfico do CPR, para a gente ver outros níveis que o Bitcoin pode atingir. Vou mostrar aqui a pouquinho, então. Bom, vou entrar aqui no gráfico direto, então, que é mais fácil. Aqui a gente pode ver o seguinte, ó. O CPR agora do Bitcoin, ele, a gente, né, mudou o mês aqui agora, a gente tem outros níveis para acompanhar, né? Antes, a gente estava acompanhando esses níveis aqui que o Bitcoin já atingiu. Então, aqui, esse aqui, essas barrinhas verdes eram o R3, R2, R1, né? Do CPR no mensal. Agora, foi atualizado o CPR, virou o mês, né? A gente está no dia 1º de dezembro. E agora, o CPR aqui, o próximo nível aqui, a gente tem o R1, está aqui marcando na região dos 22.133 dólares, tá, pessoal? E aqui a gente tem o ponto central aqui do CPR, que o Bitcoin pode retestar aqui. Ele está nessa região aqui dos 18.675, que faz sentido o Bitcoin, ele poder retestar essa região aqui, tá, do central aqui do CPR. Se a gente olhar aqui, voltar aqui no gráfico, então, o gráfico que eu mostrei aqui, ó, desse alvo aqui, se o Bitcoin quebrar para baixo, né, esse alvo aqui, vamos fazer de novo essa medição aqui, a gente pode ver, esperar o Bitcoin, pelo menos aqui, voltar para essa região dos, dos aqui, 18.600, tá, 2600 e alguma coisa. Então, faz sentido com o gráfico aqui, esse gráfico do CPR, tá, voltar aqui para o gráfico. Então, para mim aqui, ou o Bitcoin, tá, vai começar a voltar aqui para essa região dos 8.600, ou vai começar, ou quebrando os 8.000, os 20.000 e retestando os 20.000, que eu vou comentar daqui a pouquinho, ele pode atingir esse patamar aqui, né, da região dos 22.000, né, 22.000 e 22.000 dólares, tá, que é o nível R1 aqui do CPR mensal atualizado, tá bom? Então, esses níveis que eu tenho que ficar, a gente tem que ficar bastante atento aqui no gráfico, tá, é isso que eu estou acompanhando aqui. Para mim é o seguinte, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico de novo, no gráfico de longo prazo, já vou falar aqui do gap da CME também. No gráfico de longo prazo aqui é o seguinte, tá, se o Bitcoin romper aqui de novo, né, a região dos 19.600, mais ou menos, né, rompendo essa região aqui, né, que eu acho que ele deve estar fazendo mais ou menos que agora de novo aqui, né, rompendo isso aqui, ele, ele, retestando essa linha aqui, na minha opinião, se ele começar, se ele romper, tá, e retestar essa linha e subir de novo, para mim, aqui a gente vai ver o Bitcoin, então, subindo para os patamares, pelo menos 22.000 dólares, isso que eu espero, tá bom? Se o Bitcoin aqui não romper essa linha, ou, pô, ele pode até romper, né, e quando for retestar ele, quebrar essa linha aqui, a gente pode, então, ver ele caindo para os 18.600, pelo menos, tá bom? Mas a gente tem também, pessoal, alguns outros fatores aqui também, né, a questão do gap da CME que eu comentei aqui, vou voltar para o gap da CME, que foi esse gráfico aqui, algumas pessoas estão um pouco incrédulas aqui no gap da CME, né, mas, conforme eu falei no vídeo, o gap da CME tem 90% de chance de fechar, tá, não são todos os gaps que fecham, até eu tive um comentário aqui do canal, é, do Lino falando o seguinte, ó, amigo, a CME a cada dia fica mais irrelevante, os 18.300 pode ter sido alcançado em uma realização de lucros, temos hoje Paypal comprando mais 60% dos bitcoins que são minerados, outros fundos de investimento, bancos, pessoas, investidores que estão cada vez mais comprando, né, de forma agressiva, com todos esses dados, novamente, me questiono, quem é a CME nesse mercado? O mercado vai seguir ou ao contrário? Bom, na minha opinião é o seguinte, o Bitcoin não precisa fechar o gap da CME, tá, pelo menos não agora, então, muita coisa pode acontecer, pessoal, esse gap aqui, como eu falei no último vídeo, tá, Lino, obrigado primeiro pelo comentário, eu gosto muito legal que o pessoal critica e bota outras opiniões, né, ideias diferentes, a ideia do canal é exatamente isso, pessoal, não quero aqui empurrar coisas, eu quero que a gente discuta para chegar aqui numa ideia, né, para a gente poder pensar aqui em fazer cada vez mais trades melhores, tá, essa é a ideia do canal, então, para mim aqui, o gap da CME, ele não precisa fechar agora, ele pode fechar, por exemplo, daqui a um mês, tá, isso pode acontecer, o Bitcoin pode subir e voltar, né, para o patamar, pelo menos aqui dos 17.000, isso pode acontecer, tá bom? Então, 90% de chance do Bitcoin fechar em algum momento esse gap, como ele tem feito no passado, tá, a gente tem outro gap aberto lá nos 9.600, que ainda, assim, está bem difícil fechar, na minha opinião, mas ele pode fechar assim, conforme eu mostrei no outro vídeo do canal, vou deixar aqui o link aqui em cima, se você quiser ver, tá, mas a minha opinião, se o Bitcoin começar a ficar, fazer um padrão mais baixista aqui, tá, começar a descer, eu vou mostrar para você aqui o que eu acredito que vai fazer, então, voltando para o gráfico aqui, ó, no gráfico semanal, a gente pode ver o seguinte, a minha opinião que o Bitcoin pode fazer aqui no gráfico semanal é o seguinte, eu já mostrei no outro vídeo do canal, vou deixar também aqui o link para você assistir o vídeo, se o Bitcoin, ele começar a cair aqui, ele vai testar pelo menos essa região aqui, ó, essa linha, que é a linha amarela, que é a média móvel exponencial de 20 semanas, tá, ou de 21 semanas também, alguns traders usam 21, outros usam 20, eu prefiro usar 20, tá, porque para mim está batendo mais em cima aqui, então, aqui é uma média móvel exponencial que o Bitcoin pode retestar, e se ele retestar essa média exponencial, tá, voltando aqui no gráfico, a gente vai aqui então voltar para o patamar aqui na região dos 13 mil dólares, tá, no caso aqui essa média móvel ainda vai mover, né, na minha opinião, hoje a gente está aqui nos, essa média móvel já subiu, na verdade, aqui, ó, a gente está aqui já nos 13.600 a média móvel, ó, então 13.500, então para mim aqui se o Bitcoin começar a quebrar aqui, ele pode pelo menos voltar para aquela região dos 13.880 que eu falei, né, no canal aqui, que seria esse gráfico aqui, ó, eu mostrei que o Bitcoin poderia voltar aqui nessa região dos 13.880, eu falei no vídeo de evolução parabólica do Bitcoin, vou deixar também o link aqui em cima do vídeo para você assistir, o Bitcoin poderia voltar esses 13.880, que ele é aqui se a gente voltar no gráfico, né, de novo, estou repetindo isso aqui, mas é bom refrisar, porque aqui seria o último topo que o Bitcoin fez, os 13.880, o Bitcoin poderia retestar aqui, e esse valor está coincidindo, tá, está coincidindo aqui com a média móvel, né, a média móvel aqui dos 20 semanas, tá, então está bem, ficando bem próximo aqui, o Bitcoin poderia reencontrar essa média móvel, mas isso, claro, no cenário que o Bitcoin, por exemplo, superar aqui e, né, romper, mas acabar não tendo suporte aqui, ele poderia voltar a testar essa média móvel, ou se ele começar a cair aqui agora mesmo, tá, isso é possível que ia acontecer. Então, a gente tem que ficar muito atento aqui, pessoal, agora, aqui no gráfico, para ver o que vai acontecer, tá, esse aqui é um momento muito crucial, a gente está vendo que o volume aqui, ó, no gráfico de uma hora aqui, a gente pode ver que o volume está bem baixo, não está o volume ideal aqui, mas rompendo esse padrão que vai acontecer daqui a pouquinho aqui, pelo menos, eu dou uma, duas horas para esse padrão romper aí, espero que você esteja acordando cedo no Brasil aí, então estou aqui em Bangkok trazendo as notícias, o máximo de informação possível para você acompanhar, tá, então vamos ver o que vai acontecer aqui, pessoal, só quero mostrar alguns outros pontos, e se você quiser ganhar benefícios e apoiar o canal para eu fazer ainda mais conteúdos, eu vou deixar um link na descrição com bônus para as principais corretoras e plataformas que eu mesmo utilizo. A Bybit, por exemplo, está oferecendo por tempo limitado bônus de até 610 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação de trade, você pode destacar todos os lucros que você tiver, e também a Femex, que está oferecendo aqui até 680 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação, mas não se esqueça que essas plataformas são apenas para traders com bastante experiência. Ah, e só antes de continuar aqui, eu quero mostrar esse gráfico do índice do dólar que está perdendo muita força, como a gente pode ver aqui, quando o dólar está perdendo força, o índice está ficando mais fraco, a gente vê que o Bitcoin fica mais forte, o Bitcoin nada mais é do que a antítese do dólar, então aqui esse gráfico é muito importante, essa linha aqui de 92 é a linha que eu marquei no meu gráfico aqui para a gente acompanhar qual era o índice do dólar quando o Bitcoin atingiu a máxima histórica lá em 2018, 2017 e 2018. O Bitcoin já passou, o índice do dólar já caiu abaixo desse patamar aqui, então o dólar está perdendo muita força, com isso o Bitcoin tem uma chance grande de explodir aqui, a gente tem que ficar atento porque isso aqui mostra para onde o Bitcoin vai ir. Beleza? Agora vamos entrar aqui nas principais notícias, eu quero comentar alguns pontos. Pessoal, algumas coisas para vocês sempre ficarem de olho aqui, tá? No Twitter tem esse Whale Map aqui, eu gosto muito de acompanhar, aqui ele mostra nesse Whale Map quais são, para onde está indo a maioria dos Bitcoins aqui, onde está sendo mais comprado aqui, então bem interessante isso aqui, mostrando que tem muita baleia aqui comprando, muita gente com dinheiro comprando Bitcoin, isso aqui é bem interessante acompanhar, coisa que a gente não via antes acontecer com o Bitcoin, então antigamente não tinha tanto isso, então é um Twitter que eu estou acompanhando aqui, não vou entrar muito em detalhe, vou deixar o link na descrição. Algumas notícias aqui, por exemplo, JP Morgan se torna otimista com o Bitcoin, citando potencial de alta a longo prazo, então isso aqui é muito interessante a gente ver, a JP Morgan não falava mal do Bitcoin praticamente o tempo todo, aqui também a MicroStrad, a grande aposta de Bitcoin da MicroStrad é de 133 milhões em lucro, então cerca de 32% aqui, a MicroStrad investiu aqui e praticamente nesse período curto que ele investiu no Bitcoin, fez mais lucro do que 3 anos de empresa, pessoal, então com isso com certeza mais empresas vão querer entrar aqui na brincadeira do Bitcoin. Aqui a Grayscale Trust vê o maior fluxo semanal de todos os tempos, perto de 500 mil Bitcoins em total, então os caras estão comprando muito Bitcoin, aqui a Grayscale está na caminho de controlar cerca de 5% de todo fornecimento de Bitcoin em circulação até o final de 2021. Então isso aqui, pessoal, é basicamente a Wall Street comprando Bitcoin sem parar, são as mesmas pessoas. E aqui voltando a outra notícia, o PayPal planeja a adoção muito mais ampla da criptomoeda, incluindo o uso do Vemino aqui, então tem muita informação aqui, o PayPal está querendo entrar fortemente em cripto, vou deixar esses links na descrição também para você dar uma olhada aqui. E aqui outra notícia interessante, também falando que o PayPal e o Cash App da Square já coletaram aqui cerca de 100% dos Bitcoins recém-extraídos, de segundo relatório aqui, tá? Então, pessoal, muita notícia extremamente bullish aqui em relação ao Bitcoin, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que é mais importante na minha opinião, que eu acho que mostra que o Bitcoin está a ponto de explodir aqui e atingir um outro patamar, é aqui, pessoal, olha, o Google Trend, tá? O Bitcoin, hoje no Google Trend, as pessoas não estão nem falando do Bitcoin ainda, tá? Vocês estão aqui no canal, vocês estão na frente de todo mundo, vocês estão com informação aqui na frente de todo mundo que muitas pessoas não têm nem noção. Imagina quando a população se dá conta do Bitcoin, quando o Bitcoin atingia acima dos 20 mil dólares e todo mundo começar a falar sobre os Bitcoins de novo. Imagina o nosso próximo bull run aqui do Bitcoin. Pessoal, eu não quero... vai ser uma coisa realmente incrível. Então, pessoal, parabéns para todo mundo estar nesse canal aqui, vocês estão à frente da maioria das pessoas. E não se esqueça, então, de dar o seu like, se inscreve no canal e eu vou botar com certeza aí em breve mais informações para a gente acompanhar e mais análise para você aí, tá bom? Então, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho